Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivos. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia, no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, verso 17 em diante. A palavra diz assim, Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se você crê nisso, ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam, como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. O Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que história tremenda, que história poderosa. Uma história que para mim nunca deixa de ser nova. Sempre tem algo novo a nos ensinar. Sempre traz um pouco da novidade de vida do Evangelho. Que traz vida, vida que vence a morte. Vitória sobre tudo aquilo que Jesus veio para enfrentar e prevaleceu. Eu compartilhei aqui algumas lições. E se você se lembra, desde o início. Lá nos primeiros versos do capítulo, do verso 1 ao 17. Quando nós ficamos sabendo que Jesus, ele é alertado. Ele é avisado que Lázaro estava terrivelmente enfermo. As irmãs de Jesus, desesperadas com a enfermidade de Lázaro. E não era para pouco, foi a enfermidade que custou a própria vida de Lázaro. Era uma enfermidade incurável para a época. Lázaro, literalmente, era um paciente terminal. E a Bíblia fala que depois de escutar ali o anúncio que Lázaro estava enfermo. Aquelas pessoas, a gente enfere no texto, que voltaram ali para a região de Betânia. Jesus, de propósito, ele espera ali mais dois dias onde ele estava. Mas desde o início ali do texto, nós vemos que o Senhor já tinha um plano muito bem definido para aquela situação. Desde o início, ele compartilha com os seus discípulos que Lázaro iria ressuscitar. Os discípulos ficam com o questionamento, porque tinham escutado que Lázaro estava enfermo. E desde o início, nós ficamos sabendo que o propósito de Cristo, o plano de Cristo para aquela situação, não era curar Lázaro, mas era ressuscitar a Lázaro. Apesar do pedido de Marta e Maria, que era uma cura, os planos de Jesus eram maiores. Porque os planos de Deus, são sempre maiores e melhores do que os nossos próprios planos. Mas eu quero enfatizar nessa noite, nos minutos que eu tenho, para falar com você da importância de Marta e de Maria. A importância que teve o pedido delas. A importância que teve a intercessão delas. A importância que teve a oração delas. Se não fosse a oração, se não fosse a intercessão de Marta e Maria, Jesus não viria até Lázaro. Jesus não ressuscitaria a Lázaro. Ora, nós sabemos hoje, no contexto e todo o conhecimento que temos no Novo Testamento, que é de Deus o querer e o realizar. É o Espírito Santo que gera em nós o querer e o realizar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se nós nos aprofundarmos muito aí no texto, nós vamos ver que quem gerou esse desejo para interceder, para orar, para pedir, foi o próprio Deus. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é a importância da oração. Fala comigo, oração. Mais uma vez diga, oração. Ah, meu irmão, oração para a vida cristã não é opcional. Oração para a vida cristã é fundamental. Não existe vida cristã sem oração. Porque é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. E não existe vida cristã sem comunicação com Deus, sem relacionamento com Deus. Deus estabeleceu esse princípio, eu posso dizer, Deus nos deu essa ferramenta. A oração. Nós podemos falar com Deus. Ah, se eu tivesse tempo eu compartilhava isso com você, porque apesar de nós termos recebido esse presente de graça, esse presente custou muito caro. Nós não tínhamos acesso nenhum a Deus. Nada que fizéssemos poderia nos dar acesso a Deus. Os ouvidos de Deus. A atenção de Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo sem merecer, Deus nos amou de tal maneira, que Ele pagou um alto preço para restaurar esse caminho que temos a Deus. Para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Para nos dar um acesso irrestrito ao Pai. De tal maneira que o escritor de Hebreus nos ensina, que apesar do que fazemos, todos nós sem exceção, aquele que já está na vida cristã já há anos, ou aquele que está aqui a primeira vez ouvindo de Deus. Todos nós sem exceção, nós podemos ter toda a confiança, toda a ousadia, para nos aproximar do trono da graça, do trono de Deus, porque alcançaremos nele favor e misericórdia para o tempo da necessidade. Nós podemos falar com Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Oração, não existe vida cristã sem oração. Por várias vezes na Palavra de Deus, aprendemos a orar, aprendemos sobre a necessidade da oração. Jesus nos ensina a orar sempre, a orar sem cessar, a orar sem esmurecer, a orar por toda e qualquer ocasião, a sempre falar com Deus, a sempre apresentar a Deus os nossos pedidos. aprendemos na Palavra de Deus, que Deus age através da oração. É por isso que Tiago fala, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É por isso que Tiago fala, que a oração do justo é poderosa e eficaz. não porque a oração por si só, ela é poderosa. Não. É porque poder de Deus é liberado através da oração. Aqui nós temos um exemplo disso. Desde o início, Jesus tinha um plano de ressurreição para Lázaro. da mesma forma, todos nós aqui, sem exceção, temos muitas promessas de Deus para as nossas vidas. Da mesma forma, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para cada problema que você enfrenta. Ele não permite você enfrentar um problema à toa. Se você está enfrentando uma cruz, uma prova, se você está enfrentando uma dificuldade, é porque Deus tem um propósito para esse problema. Jesus tinha um plano muito bem estabelecido ali de ressurreição. Nós vemos desde o início do texto, Jesus falando, Lázaro vai ressuscitar. Ninguém sabia além de Deus, que Lázaro tinha morrido. Nenhum dos discípulos ali sabiam. Jesus precisou dar a notícia para eles. Lázaro morreu e nós vamos para lá para ressuscitá-lo. Jesus tinha um plano muito bem estabelecido para a situação. Mas ainda assim, Ele agiu através da intercessão de Marta e Maria. Isso gera um temor no meu coração. Porque se não fosse a intercessão de Marta e Maria, Jesus não teria ido a Betânia. Jesus não teria ressuscitado a Lázaro. Por várias vezes eu penso, quantas promessas de Deus não se realizaram na minha vida por falta de oração, por falta de intercessão. Isso gera uma urgência do meu coração a sempre orar. Se você quer a intervenção de Deus na sua vida, se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, você precisa orar. Você precisa pedir ao Senhor. Porque Deus age através da oração. Poder de Deus é liberado através da oração. Jesus disse por várias vezes de diversas formas. Tudo o que pedir diz em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedir diz em meu nome, o Pai o fará. Ele fala, se você quer alguma coisa, peça e será dado. Porque tudo o que pede, o quê? Recebe. Se você quer experimentar a ressurreição de Deus na sua vida, você precisa orar. É fundamental uma vida de oração. Interessante que orar, não é algo fácil, não é algo natural para o ser humano. A nossa natureza, a Bíblia fala que nós nascemos com uma inclinação para o mal, aquilo que a Bíblia chama de natureza carnal, natureza adâmica, de carne. É uma inclinação para o mal. Nós nascemos com essa natureza. A criança, quando nasce, nasce com essa natureza, que precisa ser transformada. Por exemplo, a criança não nasce compartilhando tudo o que tem. Ela precisa aprender a compartilhar. Porque naturalmente falando, somos egoístas. Pensamos em nada mais do que o nosso umbigo. precisamos aprender, ou a negar a nós mesmos. Ter um pouco de inteligência emocional, para controlar os nossos impulsos, as nossas tendências. Ter o Espírito Santo, para gerar em nós o domínio próprio. Para que nós possamos transformar. A nossa natureza não ora naturalmente. Tem muita gente que me relata isso. Quando eu vou orar, eu lembro de um monte de coisas para fazer. Minha mente voa em vários assuntos. Porque para você orar, você precisa negar a si mesmo. Por isso que Jesus fala lá em Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, ou melhor, quem quer viver a vida cristã, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, toma a sua cruz e siga-me. É algo que você vai ter que lidar diariamente, com a sua natureza. Se você quer o agir de Deus, você precisa orar. Para você orar, você precisa negar a si mesmo. Nós estamos numa batalha espiritual. O nosso adversário, o diabo, ele sabe que Deus age através da oração. Ele sabia que a ressurreição de Lázaro, só viria através da intercessão. Ele sabe que o seu milagre, a sua vitória, a sua resposta, virá ou virão através da sua oração. E você acha que ele, não vai tentar te impedir de orar? O agir dele é limitado. Ele só age, ele só pode agir nas bestas que nós abrimos, e com a permissão de Deus. Mas tudo que ele puder fazer, para que você não ore, ele vai fazer. Ele vai te ocupar, ele vai te distrair. O maior inimigo da oração, da vida com Deus, são as distrações. Aquilo que vai chamar a sua atenção, tudo para te impedir de orar. Mas em nome de Jesus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Tenha uma vida de oração, clame, ore, interceda, porque Deus age através da oração. Em nome de Jesus. É por isso que a palavra fala, para que nós oremos em todo o tempo. E por último, eu quero pontuar aqui, sobre um tipo de oração, a intercessão. Marta e Maria estavam orando por Lázaro, estavam pedindo por Lázaro. Isso é uma definição muito simples, sobre o que é a intercessão, é quando você ora por alguém. Interessante que, na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus se agrada da intercessão. Por duas ocasiões, só na palavra de Deus, nós vemos a expressão, que Deus procura alguém. Quando Ele fala de adoradores, lá em João 4, a Bíblia fala que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito, e hein? Verdade. E lá no profeta Ezequiel, quando a Bíblia fala, que o Pai procurou intercessores. Todas as vezes que Deus quer abençoar alguém, Ele levanta o intercessor. Se você se lembra, quando Deus, Ele iria destruir Sodoma e Gomorra, Ele queria, Ele tinha um plano de, resgatar Ló e sua família, da destruição. E a Bíblia fala que Deus não foi lá em Ló e na sua família. Ele foi a Abraão, o tio de Ló, que foi o intercessor de Ló. Quando Deus queria resgatar o povo do Egito, a Bíblia fala que Deus foi a Moisés. E Moisés, por várias vezes, até no deserto, foi intercessor do povo. Quando Deus, Ele quis cumprir o seu plano, e salvar eu e você, do destino que nós merecíamos, da eterna distância de Deus, da morte e do inferno, Ele enviou o nosso intercessor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você só está aqui, porque intercessores oraram por você. Porque pessoas se colocaram na brecha, para orar pela sua vida. Você só está aqui, porque tem uma liderança, que praticamente, 24 horas por dia, intercede por você, ora por você, guerreia por você. E a Bíblia fala que, com a mesma medida com que medirmos, nós seremos o quê? Medidos. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se você quer que Deus levante intercessores, para orar pela sua vida, ou por sua vida, que você também seja um intercessor. Que você também ore pelos Lázaros, que Deus colocara à sua volta. Que você também interceda pelas pessoas. Muitas vezes, na oração, Deus vai te lembrar de pessoas. Não é só para você ter memória, não. É o Espírito Santo, incomodando você, para orar por aquela pessoa. Para interceder por aquele alguém. E quando você interceder, você vai semear. E Deus vai fazer questão, de levantar intercessores, para orar pela sua vida, em nome de Jesus.